Música Cheguei gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma super dica caseira para vocês Para nós que somos donos de casa, é uma dica infalível Que é apenas vinagre de álcool normal, que a gente sempre tem em casa E um borrifador e água normal A dica de hoje é como limpar vidros e espelhos e box de banheiros Estou aqui no banheiro e vou mostrar para vocês rapidamente Essa dica maravilhosa, infalível, somente com vinagre e água Faz uma solução maravilhosa, não gasta nada, o que você já tem em casa Você vai economizar, não vai comprar um produto específico para vidro Que é um gasto a mais E vai deixar seu box e seu espelho maravilhoso Deixar janelas, portas de vidro de sala E para a finalização de espelho e de vidro de janela, assim É só acrescentar uma folha de jornal Para dar o brilho final, somente isso Esse truque é maravilhoso e bem simples, bem caseiro Então vamos lá a solução rapidamente que eu vou fazer junto com vocês agora Bem fácil Pega um borrifador Coloca o tanto de água que você prefere Eu prefiro fazer pouco Coloquei essa medida E vou a olho mesmo colocar a mesma medida A mesma proporção de vinagre branco de água É só colocar Coloquei a mesma medida de vinagre Pronto, está aqui a solução feita E vamos começar Vamos lá começar o trabalho fácil E você vai ver o resultado já já Agora se você não gosta do cheiro do vinagre Que é um pouco forte Eu não tenho problema nenhum Mas se você não gosta Então você só vai comprar um vidrinho de essência Do cheiro que você gosta De lavanda Vários cheiros maravilhosos Que tem cada um melhor do que o outro Colocar de coco E colocar no seu vidrinho Para não ficar aquele cheiro forte de vinagre Com apenas um paninho Esse paninho aqui é de microfibra Em vez de espirrar aqui no espelho Eu vou espirrar no pano No pano, está vendo? E passar em todo espelho Pode passar Na mesma hora saem as manchinhas É incrível Essa combinação é incrível Não tem melhor produto para mim Manchinha de pasta de dente E outras manchinhas Que a gente acaba sujando No nosso banheiro Tirou todo sujo Agora com outro paninho desse Seco Eu vou passar por cima Outro paninho seco De microfibra mesmo Eu vou passar Para Dar o toque final Ou um pedaço de jornal Está certo? Como eu não tenho jornal aqui Eu estou usando paninho de microfibra Mas o ideal É o jornal Fica Um acabamento Gente Perfeito Fica Vou passando Pode ver o brilho Vou mostrar agora Para vocês E o próximo passo É o box Olha gente Olha o brilho Disso aqui Ó Vocês estão vendo Que brilho Olha Não tem uma só mancha E agora vamos Para o box Que está Todo sujo Olha para aqui Aqui é um desafio Vai ficar brilhando Viu? Eu prometo para vocês Todo gorduroso Do calor da pele Dos produtos de cosméticos Químicos Fica assim Com meu limpa vidro caseiro E um paninho seco Vou passar no box Espirrar o pano Olha Agora a parte da frente Agora a parte da frente E agora vem com o pano seco E vou passar em todo o box Então gente Espero que vocês tenham gostado Dessa solução caseira Bem simples Limpador de vidro E de espelho Mostrei para vocês O passo a passo Fácil Fácil Que dá um resultado maravilhoso E o melhor Que não gasta nadinha E deixe seus espelhos E o seu box Maravilhosos Impecáveis Desengordurante Que ele é Se vocês gostaram Não se esquece De dar o teu gostei aqui Se inscreve aqui no canal Para você ficar atualizada Ligada Nas atualizações Que eu tenho Toda semana Para vocês Vários vídeos novos Vários conteúdos legais Para de alguma forma Poder te ajudar E acrescentar Na sua vida Tá certo? Também visita o blog Agora vou deixar aqui o blog Ter outras novidades Ter outros conteúdos Outras dicas legais Para vocês Passa lá E estou te esperando Tá certo gente? Um beijo enorme para vocês Deus abençoe a sua vida E até o próximo vídeo Se Deus assim permitir Tá? Tchau tchau gente Mais uma coisa Eu quero lhe dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Estende a sua mão